Ah, não posso destruir a estátua? Devia poder né, que aí já acabava com a macumba dos caras Opa, subi de nível Baú, beleza, gostei Vamos ver essas coisas novas que eu peguei, o que é bom Mais 15, beleza, não, não, e não, e não também, e também não Tá, vamos seguir Câmara Orádrica Isso aí não, então com o pressentimento, deixa eu ver Eu tenho uma habilidade nova Investida, eu posso melhorar essa daqui né, essa daqui eu já tenho Reduz a recarga em 3 segundos Causar dano ao inimigo com investida, deixa os vulneráveis por 2 segundos Acho melhor reduzir a recarga Aliás, deixa eu ver lá um dos primeiros Tá 1 de 5 né, velho Se for lá eu posso aumentar Agora ele causa 19, posso aumentar mais um? Pronto Vamos lá, vamos entrar na Câmara Orádrica Não é o que eu esperava Mas não vamos perder a esperança Só precisamos de um livro, um feitiço Para nos ajudar a atravessar o Lago Negro E deter Lilith Beleza, vamos pegar então É, lembra aqueles porões né E aquela passagem Abre Ah, a moncega só precisa dar um golpe É, hit kill Ah, cachorro Uma variedade de textos sobre história local Amigos e reinos e crenças antigos Reinos e crenças esquecidas Ok Tem muitos livros aqui Ok, livro horádrico Itens recebidos, vários encantamentos menores E atualização É, mas era aqui né Ah tá, R2 Elixir da engenhosidade E elixir de esmagamento Preciso estar no nível 25 Tesouro selado do exorcista E versos de encantamentos menores Foi esse daqui que eu peguei Ah, vamos voltar Essa daqui foi tranquila Foi nada assim Desafiador não Ah é, tem outra parte lá que não tava Que isso Essa panela velha está cheia de ferrugem A porta lá que não tava aberta Acho que agora a gente consegue abrir Vamos abrir, uai Vai lá, faz a tua mágica aí Investiga a porta para a ala central Abriu, vambora Vamos continuar Vamos ver se tem mais coisa pra cá Opa, tem um aqui Vou falar do Donão Depois eu vejo Isso aqui não tem muita pressa não Mas é aquilo que eu tinha visto já Espere por mim Espero Mas vem logo Não se demore Você quer ir pra cá primeiro? Você consegue abrir essa porta? É o mesmo selo de antes Deve ser fácil rompê-lo de novo Mas por que alguém o usaria aqui? Eu não sei Não faço nem ideia O jeito de descobrir Claro Não podemos deixar que nada impeça a nossa busca por Lilith Abrirei a porta e se nos separarmos Trabalharemos mais rápido assim Ok Só se você ficar deste lado da porta Está bem Como é o que eu estou procurando? Você não sabe? Um livro, um pergaminho Qualquer coisa que nos ajude a atravessar o Lago Negro Just peace chat Essa é um negócio vermelho E ela fugiu Para variar Calma que eu vou ver Tudo Calma que eu vou ver Ele quebra um pedacinho da mesa Mas Não é muita diferença Enfermante Era armadilha Acho que se eu pisar aqui Eles vêm Vamos pra cá primeiro Esse aqui está complicado Aí eu ganhei um anel Deixa eu ver se eu já posso usar Não É a mesma coisa dos outros E essa daqui? Não Não vai fazer muita diferença Com base naquilo que eu já tenho Caramba Caramba É um lugar grande Cadávro esquelético com machado Cadávro esquelético com machado Recipientes Recipientes Mais recipientes Machado de mão Não acho que vai me ajudar Vamos quebrar Não vai embora não Arqueiro Fica aí Eu acho que é a fase maior Que tem no jogo Se eu precisar eu uso Vamos continuar vendo Isso aqui Ainda não Acho que é ali Vamos chegar preparado já então Não Não interage Aqui os profanados Ah tá Vou ter que matar o camarada ali E não pega nela né Caramba Não tirei nada Vou morrer aqui fácil Vou ter que usar todos os poderes que eu tiver aqui Ainda assim vai ser complicado T Muita no esboque Furei insuficiente, caraca! Ela tá me dando quebra aqui. Ela é imune ao meu feitiço do R1. Pelo menos eu estou conseguindo retomar o meu life. Agora ela está começando a apelar, de verdade. Pelo menos ela está no final do life dela. Se vai dar, não sei, mas eu estou tentando. Consegui. Caramba, sinistro. Por que havia um demônio protegendo aquele livro? Melhor levar isto de volta para Neirelli. Vamos tentar, né? E esse portal aqui? Deixa eu só ver se tem alguma coisa desse lado. Ah, vou tentar, né? Acho que eu já vou direto para a tal da Neirelli. É, eu estou no saguão. E esse lado aqui? Nem consigo interagir. Talvez esse livro aqui seja para conseguir abrir a outra parte. Pelo menos eu tive coragem, né? Encontrei. Interessante. Este registro foi criado pelos Roradrin. Está descrevendo feitiços e teorias criadas por Hatma, o primeiro necromante. Não é isso que procuramos. Não, mas ainda pode funcionar. Deve haver um feitiço neste livro que possamos usar para trazer minha mãe de volta. Ela conhece o ritual para atravessar o Lago Negro. Tem certeza que é uma boa ideia? É nossa única opção. Minha mãe vai nos ajudar a passar. Encontre-me lá embaixo. Não confia nela, não. Iniciante na erudição. Missão concluída. Mais 9000 de XP. Tem que voltar então, né? Beleza. Pelo menos aqui eu já não precisei fazer toda aquela fase lá, não. Menos mal. Foi pela segunda vez e a gente quase morreu. Mas estamos conseguindo. Agora, deixa eu ver. É, ele não me pede mais nada nesse sentido, não. Deixa eu ver aqui na cidade. Aliás, antes... Ah, tem um medalhão, ó. Tem que voltar... ... ... ... Obrigado.